Bu? Quem me segue no Instagram já tá por dentro, que eu pintei meu cabelo, que eu estou morena agora, uma versão aí meio branca de neve... Hey! Oh! Hello! Não sei, tô demorando ainda pra me reconhecer, sei que vocês também vão demorar pra se acostumar com esse novo visual, mas é isso aí. E esse é o meu vídeo de metas pro ano de 2019. Decidi trazer esse vídeo como o primeiro vídeo do ano, porque eu acho que é uma boa forma da gente começar, né? Eu sempre gosto de me colocar metas, mas não é assim, meu Deus do céu, se eu não conseguir cumprir todas... E eu tento colocar metas muito realistas, enfim, coisas que eu consigo mudar com diferentes novos hábitos implementados na minha rotina. Eu acho que também não é saudável a gente se cobrar e se colocar metas, assim, que a gente vai precisar se sacrificar muito pra atingir. Que seja. Falando em metas do ano passado, que eu me coloquei e não consegui cumprir, eu não consegui voltar a me exercitar. 2018 foi um ano, assim, onde eu fui muito, muito, muito sedentária e eu sinto falta de me exercitar, eu acho que aí me faz bem. Não consegui retomar os estudos pra questão da faculdade pra concluir, mas foi algo, assim, que não coube na minha rotina, que foi muito insana. E eu acho que foi isso, assim, de maiores metas que eu não consegui cumprir. Porque me organizar na questão de trabalho, eu consegui, fiz o curso de mestre em estilos, consegui gerenciar melhor o meu tempo, mas focando muito mais no trabalho, né? Eu acho que foi um saldo muito positivo. E vamos lá pras metinhas de 2019 que eu coloquei nesta folhinha. A primeira meta pro ano vai ser cuidar mais de mim. Eu acho que em 2018 eu foquei muito no trabalho. Em 2019 eu preciso encontrar um meio termo e cuidar de mim. Não digo, assim, questão de aparência. Por que esse ano eu fiz, tipo, fiquei fazendo alongamento de cílios, bandião nas unhas, enfim, várias parcerias com salões. O que foi ótimo, que eu fiquei muito feliz, porque eu consegui dar essa atenção um pouco maior pra minha aparência. Mas eu quero cuidar mais de mim internamente. Quem sabe voltar a fazer uma terapia. Eu quero conseguir implementar na minha rotina hábitos que melhorem aqui dentro, sabe? Cuidar também mais da minha saúde, enfim, eu quero cuidar mais de mim, Jéssica, sim, por dentro, não só externamente. E eu sinto que a rotina é muito puxada, que o foco extremo no trabalho acabou atrapalhando alguns outros aspectos da minha vida. E não preciso achar o equilíbrio. E essa é a minha primeira meta. A segunda meta é, retomando a que eu não realizei ano passado, eu quero voltar a me exercitar. E querendo ou não, ela complementa a meta anterior, que é cuidar mais de mim por dentro. Porque pra mim o exercício físico cuida muito do meu mental, não só do corpo, né? Isso daí acaba sendo consequência e não é o meu principal objetivo. A atividade física faz bem pra minha mente, então eu quero muito voltar a me exercitar e a conseguir implementar isso na minha rotina. Acho que vai ser muito difícil, mas vamos ver o que eu consigo fazer. Não é assim, não quero virar rata de academia e todo dia malhar, mas botar o meu corpo um pouco mais em movimento. Tô sentindo falta, sabe? Terceira meta, voltar a beber todos os dias. Quem agora estiver assistindo isso vai pensar... Olha lá, olha lá a bêbada. Olha as metas que elas colocam. Mas gente, beber pequenas quantidades diárias de álcool, aí tem vários estudos que comprovam benefícios, mas não é isso que eu quero vir discutir aqui. Acho que cada um tem a sua concepção, enfim, as suas crenças, o que acredita, o que não acredita, o que acha ser certo ou errado. Mas pra mim também a questão de consumir cerveja diariamente tá muito ligada ao meu trabalho. Isso era o que eu fazia quando eu tava me preparando pra começar a estudar e a me inserir no mercado. Me deu horas, copo aí, mil, o que influenciou em eu ter bons resultados nos meus cursos. Então eu sinto que esse ano eu foquei tanto no meu trabalho, na cervejeria, no canal, que eu não consegui tirar esse tempo, que é exercitar as minhas percepções sensoriais na cerveja e eu quero voltar a fazer isso. Tenho muita cerveja diferente aqui em casa e às vezes quando eu bebo, vou sempre na mesma, beber só por beber, sabe? E não focar na parte de estudo e é isso que eu quero voltar. Antes de seguir vendo as metas, para tudo, dá um like aqui embaixo, isso me ajuda muito na divulgação. Interage, comenta, compartilha os vídeos, isso agrega muito pro canal, beleza? Obrigada, agora conseguei. A quarta meta eu coloquei me dedicar ao trabalho, mas eu acho que isso é só uma sequência do que eu já vinha fazendo no ano de 2018. Esse ano que passou foi muito bacana no que se diz respeito ao trabalho. O Gabriel começou a trabalhar comigo, o que elevou muito a qualidade dos conteúdos que a gente produz aqui pra vocês. Quero em 2019 dar sequência a isso, a gente ir investindo em cursos pra melhorar os nossos resultados, em material, equipamento, enfim. Quero estar investindo nisso daqui, não só nesse trabalho, mas no outro também. Tá sempre aprimorando, porque eu falo que eu não quero que esse ano me traga muita sorte, né? O cara que me traga oportunidades, e aí a gente vai mostrar a nossa competência e as coisas vão andar. É o que eu peço pra 2019, oportunidades. A próxima meta é fazer mais um curso de cerveja, pelo menos. A gente precisa estar sempre se reciclando. Esse ano eu fiz um grande curso, participei de congressos, participei de workshops, mas fiz um grande curso que foi me formar em mestre em estilos, que foi muito bacana. Era uma meta, era um objetivo. E eu fiquei muito feliz em estar conquistando mais esse título pro meu currículo. Também agregou muito na parte profissional, porque eu atuo como sommelier dentro de uma cervejaria. Então pra mim agregou bastante. Fazer uma linda viagem. Esse ano eu quero muito, muito, muito viajar. Eu e o Gabriel pra algum lugar que eu sonhei muito. Então não tem aí um destino definido, mas eu quero sim fazer uma viagem. Pra fora no caso, porque eu acho que tem roteiros cervejeiros que eu gostaria de explorar. Acho não, sei que tem. E esse ano eu quero me organizar pra isso. Então a gente já precisa se organizar. A gente não tem passaporte, por exemplo. Já quero definir pra onde a gente vai, pra pesquisar passagens. Mas esse ano, se tudo der certo, a gente vai fazer nossa primeira viagem pra fora, assim, juntos. E eu tenho certeza que vai ser muito legal. Tô muito ansiosa. E eu quero me dar isso. Nos dar, né amor? E a minha última meta, eu quero conhecer mais lugares, mais locais, mais restaurantes. Eu quero ampliar as minhas percepções sensoriais, a minha biblioteca sensorial. Eu quero beber novos drinks. Eu quero conhecer novas cervejas. Eu quero degustar novos pratos. Porque pra mim, tudo isso agrega. E une muito a questão, tanto profissional, mas também une muito uma parte minha que sente prazer nisso. Que sente prazer em conhecer. Sentir gostos, conhecer novas coisas. Me motiva muito, me dá muito gás. Enfim, eu me sinto muito viva. E eu quero fazer isso. Eu acho que eu me dediquei tanto ao trabalho. E aí, nos momentos que eu tinha livres, eu tava tão cansada. Eu queria simplesmente, tipo, ficar em off. Esse ano eu quero, né? Achar o equilíbrio. E também me forçar mais a sair de casa. Vai conhecer novos lugares, novos restaurantes. Eu acho que vai fazer um bem danado pra mim, no geral. Também aqui dentro. Acho que tudo acaba, né? Contempando aquela primeira meta, que é cuidar mais de mim. Me fazer mais feliz. Me dar um tempo mais pra mim. E também focar nas coisas que eu gosto de fazer. E não só focar nas coisas que eu tenho que fazer. Bom, gente. É isso. Essas foram as minhas metas de 2019. Me contem aqui embaixo quais são as metas de vocês. Falem aí se vocês ficaram muito chocadas. Eu sei que muitas não vão entender por que que eu pintei. O que que me deu. Mas tudo bem. Eu acho que com o tempo a gente se adapta. Eu também estou me redescobrindo. Me reconhecendo. Vai demorar pra eu me adaptar também. Mas faz parte. Eu acho que esse vai ser um ano muito bacana pra gente. Então, vamos lá? É isso. Um grande beijo. A gente se vê no próximo. Tchau.